Hello everybody! Então gente, o vídeo de hoje eu vou fazer a tag Luara Responde eu fiz uma live ao vivo no Facebook e perguntei pras pessoas pedi pras pessoas colocarem as perguntas embaixo pra mim poder fazer esse vídeo porque todo mundo pediu muito o tag Luara Responde Luara Responde, eu vou começar com as perguntas e vou responder na medida do possível tem coisas que talvez eu não responda exatamente da forma que vai ficar muito claro mas eu vou tentar o máximo possível dar todas as respostas que vocês tanto pedem A primeira pergunta é da Laura Mota a Laura Mota pergunta Lu, o que levou você sair do teu país e se arriscar em um país totalmente diferente? E o que mais te encantou aí nos Estados Unidos? E o que você menos gostou nos Estados Unidos? Bom, primeira pergunta que ela fez eu já tinha sonho desde muito pequena eu assistia os filmes da Disney e falava eu vou pros Estados Unidos, eu vou morar nos Estados Unidos eu quero andar nas ruas dos Estados Unidos, eu quero viver nos Estados Unidos só que a realidade era muito difícil, por quê? não posso me mexer muito por causa do microfone a realidade era um pouco difícil por conta da condição e tudo mais então realmente eu não sabia que um dia Deus poderia me ajudar a chegar até aqui através dos meus esforços, do meu mérito mas o que me levou mesmo foi o sonho que eu tinha desde pequena e aí a juntou com a realidade do nosso país a forma que tava, tudo e eu trabalhava no Banco Bradesco então eu acabei saindo do trabalho e era mais velho que eu viesse pra cá estudar trabalhar e conhecer um pouco uma nova cultura então foi isso, Laura e também o que você mais gostou nos Estados Unidos e o que você menos gostou o que eu mais gostei aqui nos Estados Unidos foi exatamente a praticidade de tudo eles são muito práticos, gente, exatamente em tudo na pia eu achei super divertido porque você não precisa jogar lixo eu sempre falo isso nas minhas lives você não joga lixo no lixo mesmo tu joga o lixo já dentro da pia comida, resto de comida e ele tritura tudinho e tá tudo resolvido no banheiro tu joga papel higiênico dentro da privada e também o cano é enorme, não tem problema e tá tudo resolvido então eu acho que a praticidade do país foi o que eu mais me encantei e o que eu menos gostei aqui nos Estados Unidos foi exatamente porque eles são frios a gente é muito quente, a gente é brasileiro, a nossa cultura é muito abraçar, ajudar e tentar resolver as coisas, né e eles já são muito assim poxa, tu fala inglês, eu te ajudo tu não fala, então desculpa ele vira as costas e vai embora e isso foi o que eu menos gostei aqui no país Laura, um beijo, obrigado por ter participado Mayara Nascimento diz Lua, conta a sua maior loucura até hoje que você fez nos Estados Unidos as igrejas é diferente ou é a mesma coisa? Bom, Mayara, um beijo pra você a loucura que eu fiz aqui nos Estados Unidos que eu considero loucura é que eu não bebo, mas um certo dia eu participei de um aniversário de uma amiga brasileira e a gente tava todo mundo curtindo eu só bebo vinho, porque eu gosto muito de vinho mas eu não extrapolo, eu bebo tipo um pouquinho de vinho e daí a gente tava todo mundo se divertindo e eu bebi dois copos de vinho mas assim, era um vinho muito caro, gostoso e bom e eu não sabia que ele era tão forte então os dois copos de vinho que eu tomei eu comecei a dar risada e falar sozinha e comecei a falar pro monte de caras que eu vi no condomínio uns haitianos que tinham ido no aniversário ou você quer namorar comigo? ou você tem namorada? você quer namorar comigo? e tipo, ela me segurava e dava risada e falava meu, você tá louca, eu é, tô mesmo essa foi a única loucura, mas eu não bebo então eu não sabia que a porcentagem de álcool que tinha nesse vinho que eu só bebo vinho e bebo bem pouco então essa foi a maior loucura, eu acho a diferença das igrejas daqui é que as igrejas brasileiras são quase muito igual a do Brasil só não são tão cheias porque a realidade aqui dos Estados Unidos é diferente menos religiosos eles são bem focados ali na palavra e são menos religiosos então eu fui numa igreja americana um tempo atrás era dia dos pais porque o dia dos pais é agora aí no Brasil, em agosto e deles é em junho, julho e daí eles chamaram os pais pra representar lá no altar e os pais começaram a dançar tipo, música mundana e todo mundo deu risada não música que fale palavrão mas uma música mundana pra ver o pai que ia ganhar que era melhor na brincadeira e assim, era igreja evangélica, tudo então eu acho que eles são menos religiosos eles são bem mais leves bem mais tranquilos, entendeu? então eu acho que essa é a diferença um beijo Mayara obrigada por ter participado também a terceira pergunta a Wani Ferreira ela falou assim como você conheceu a Bispa Sônia? gente, a tag responde não é só sobre os Estados Unidos se a pessoa quer saber sobre mim também ela pode fazer perguntas então a Wani Ferreira participou e ela falou como você conheceu a Bispa Sônia? eu conheço a Bispa Sônia desde o Brasil pra quem não sabe eu sou cristã da Igreja Renascer e a Bispa Sônia é a responsável junto com a aposta Estevam eu considero ela como mãezona e tal eu já conheço ela desde o Brasil mas a proximidade mesmo foi aqui nos Estados Unidos através da minha bispa que é a filha dela, a Bispa Fernanda que hoje eu tenho bastante contato de perto e eu acho que a proximidade foi mais aqui mesmo eu amo elas demais eu sempre tô em contato com a Bispa Fê ela me orienta o que eu faço o que eu não faço o que eu faço, o que é bom e o que não é e a Bispa Sônia é uma querida que eu amo demais ela sempre manda mensagem no WhatsApp de manhã uma mensagem de poder uma mensagem de bom ânimo então a Bispa Sônia eu te amo demais e muito obrigada por todas as mensagens que chegam de manhã no meu WhatsApp e ela é muito carinhosa, atenciosa as pessoas falam Lu, a Bispa Sônia é a mesma que ela no altar gente, é muito melhor ainda no altar ela é maravilhosa e pessoalmente ela é melhor ainda então ela é sempre boa boa e sempre boa e não tô idolatrando mas tô falando que é uma pessoa que te dá atenção uma pessoa que conversa que libera uma palavra de poder então eu a amo demais e foi assim Lu, muito obrigada por ter participado e um beijo a quarta pergunta é da Sandra Salles Ferreira ela pergunta assim você já se adaptou na Flórida nos Estados Unidos? e é gostoso, mora aí? eu já me adaptei eu acho que eu levei aproximadamente uns 5 ou 6 meses pra me adaptar no começo foi bem difícil eu chorei bastante e tive muita dificuldade com o inglês tive dificuldade com muitas coisas então isso fez com que eu chorasse demais e que eu acabasse sei lá demorando pra se adaptar mas hoje eu já me adaptei parece que eu já tô em casa é claro que dá aquelas homesick que significa saudade de casa mas logo logo a gente já parte pra cima trabalha faz tudo que tem que fazer e aí tudo se resolve e a gente se adapta o ser humano é assim ele se adapta conforme o momento e eu acredito que sim e é assim Sandra, é muito gostoso morar aqui eu adoro já pensei em me mudar pra Nova York pra conhecer um pouquinho sobre o estado mas também eu ainda acho que não é o tempo preciso estar aqui na Flórida então é maravilhoso pra quem é brasileiro vai gostar ainda mais pra quem é do Rio de Janeiro porque aqui o clima é muito quente mesmo acho que essa é a única parte que me deixa meio assim porque eu gosto mais de frio do que de calor então eu acho que isso é o único ruim não ruim vai é um pouquinho diferente da Flórida São Paulo é um pouco quente mas também tem o lado frio aqui nunca tem frio então o frio que tem aqui é tipo médio que é quente do mesmo jeito então todas as casas aqui tem ar-condicionado e na casa inteira pra poder né lidar com esse clima mas é maravilhoso morar aqui eu gosto e eu super indico Vitória Barcaro minha irmãzinha do coração falou assim quando que eu vou ir te visitar pra tirar seu visto entrar no avião e vir porque eu tô de portas abertas pra te receber será bem-vinda no meu apê tá bom linda beijos a Laís Nayara ela fala assim quanto tempo você está morando aí nos Estados Unidos em Miami na Flórida eu morava exatamente no centro de Miami Beach que é um pouco distante daqui da minha casa há pouco tempo e eu me mudei só um pouquinho mais longe do centro de Miami Beach mas eu continuo morando aqui na Flórida e eu moro aqui há 11 meses e alguns dias então dia 14 agora faz um ano que eu tô morando nos Estados Unidos e eu super indico é muito legal bacana então faz um ano praticamente falta pouquinhos dias pra completar um ano a Joyce Albuquerque diz Lu, o que te fez criar um canal no YouTube? adoro seus Snapchat manda beijo beijo Joyce Albuquerque muito obrigada por acompanhar meus Snapchat pra quem quer seguir meus Snapchat é Luara mesmo e o que me fez criar um canal no YouTube foi desde quando eu tava aí no Brasil quando eu tava entrando nesse mundo do intercâmbio pra vir pros Estados Unidos então eu falei poxa eu vou criar esse canal pra ajudar as pessoas dar dicas e tudo mais pra elas saberem como que faz pra poder sair do Brasil e aí depois eu continuei porque o pessoal começou a pedir vídeo vídeo e começou a falar que gostava dos meus vídeos e gostava de acompanhar então eu continuei fazendo o vídeo as coisas daqui porque é um mundo novo uma cultura nova então eu acho que antes de eu vir pra cá eu assistia muitos vídeos no YouTube e muitas pessoas não falavam a verdade porque hoje eu tô encarando a realidade aqui eu sei como é que é então muitas pessoas mentem nos vídeos e eu não eu já sou verdadeira o que é pra falar eu falo o que não é pra falar eu não falo e quando as pessoas falam o que você acha eu vou pros Estados Unidos ou não eu falo toda a verdade vai acontecer isso, aquilo, outro aqui é lugar pra quem quer lutar e trabalhar aqui não é mil maravilhas e o mesmo jeito que no Brasil tem problemas aqui também tem então né dá uma segurada na emoção eu já falo todas as verdades então é isso respondida, um beijo o Davi Rayoto outro beijo Davi falou assim como você tira fotos tão lindas você tira com câmera profissional ou celular adoro te acompanhar no Face e no Snap então Davi as minhas fotos eu tiro do meu celular elas ficam bonitas numa resolução boa porque eu tô tirando do meu fone que saiu que ele filma em HD e tira foto em HD ele é maravilhoso eu também super indico eu sei que aí no Brasil ele tá bem caro que é o iPhone 7 Plus mas eu não tenho câmera profissional tiro foto tudo do meu celular filma do meu celular edito no meu celular ou no notebook também mas é isso eu tiro foto com o celular e às vezes o brilho ajuda o tempo o sol do tempo e às vezes eu faço edição também nas fotos mas são tiradas tudo do meu celular que é o iPhone 7 Plus e ele tem duas câmeras ele filma e tira foto em HD e tem a câmera normal então é isso e muito obrigado por você acompanhar meu Face meus Snaps e um beijo Maria Soares fala você já pensou em fazer algum sorteio no canal de alguma coisa daí dos Estados Unidos inclusive é uma meta que eu tenho pra fazer quando o canal crescer um pouquinho e a gente chegar num número legal eu vou fazer um sorteio vou comprar algumas coisas bem legais daqui que eu acho que vai mostrar muito da cultura vou fazer esse sorteio se alguém for sorteado do Brasil eu vou mandar pro Brasil se alguém que segue o canal que é daqui for sorteado eu vou entregar aqui porque eu tenho bastante gente que segue o canal daqui e pessoas que moram no Brasil eu tenho amigas hispanas também então é uma meta que eu tenho pra fazer deixa só o canal crescer um pouquinho eu vou fazer sorteio sim e vai ser bem legal Cris, beijo de Osasco ela falou assim você já decidiu o que vai fazer depois de terminar o teu visto ou pretende vir ao Brasil ver os seus amigos e familiares e retornar de vez pros Estados Unidos a minha meta é ir no Brasil visitar minha família amigos nem tanto que eu tenho pouquinhos mas meus amigos da igreja e depois retornar de vez e eu acredito que eu tenho um grande tempo ainda pra ficar nos Estados Unidos porque eu tenho que continuar estudando inglês e eu tenho algumas metas aqui e eu me sinto em casa aqui eu me sinto bem aqui eu tô construindo uma história aqui então eu acho que meta pra voltar a morar no Brasil só se Deus quiser muito mesmo e aí eu vou saber porque Deus vai me enviar mas a princípio não há esses planos a Tata Cruz linda a Tata Cruz gente, ela me mandou ela tem uma empresa no Brasil e ela me mandou um presente do Brasil aqui pela Bispa Fê ela me mandou um chinelo havaiana lindo que vocês viram no meu face então eu quero mandar um beijo e agradecer pelo carinho eu recebi foi maravilhoso foi lindo ela pergunta assim Lu, você acha que as Outlet de Miami são mais caras ou mais baratas que no Walmart óbvio que no Walmart é muito mais barato porém muitas opções de marcas muito boas nas Outlet muda um pouco o preço mas no Walmart é bem mais barato e ela pergunta assim tem produtos do Brasil aí é mais caro ou mais barato? é muito mais caro coisas que vêm do Brasil pra cá então se eu vou no mercado e eu comprar que seja do Brasil que tem coisas do Brasil aqui importadas que eles trazem pro mercado brasileiro é muito mais caro então tem coisas assim importadas do Brasil porém é mais carinho beijo Tata o Hugo Diogo fala Luara, qual vista você tirou para ir para os Estados Unidos? o meu vista é de estudo e trabalho e muito obrigada o Hugo de ter participado beijo Adriana Gomes fala Luara, você já arrumou um namorado aí americano? essa pergunta todo mundo faz, né? finalizar com essa pergunta Adriana, eu não estou namorando eu conheci vários americanos já saí com alguns, né? tudo certinho ali pra conhecer e tudo mais mas se cada pessoa que eu sair pra conhecer eu postar no meu Facebook foto junto a alguma coisa todo mundo vai falar nossa, Luara tá pegando todo então eu evito isso postar, mas sim já conheci muitos americanos aqui mas no momento eu não tô tão focada em namorar acho que quando for acontecer vai acontecer de uma forma bem natural não tô tipo desesperada procurando e nem me importo muito com isso mas eu eu acredito que na hora certa vai acontecer e não eu não tô namorando não arrumei um namorado americano já conheci alguns já vi a cultura né? tá ali mas gente é isso eu espero que vocês tenham gostado se você gostou dá um curte bem legal pro canal crescer comente aqui embaixo dê a sua sugestão e comente faça perguntas porque aí eu gravo segundo Luara responde tá bom? e não esquece de se inscrever no canal compartilha com um amigo com uma amiga curiosidades que você tem aqui da Flórida dos Estados Unidos eu posso te falar é só você escrever aqui embaixo e fazer perguntas obrigado por todo mundo que acompanha meus snapchat no meu facebook o instagram é arroba Luara Renasci tem bastante coisas legais fotos legais e é isso então um beijão pra todos vocês e como sempre eu falo God bless you Deus abençoe você muito obrigado beijos e tchau 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 tchau